Muito boa noite, dia 2 de junho de 2023, a TV Alcance veio aqui em São Pedro de Itabapuana, Mimoso do Sul, estado do Espírito Santo, onde dará-se hoje a abertura da exposição de escultura Gracinha Sabadini Ateliê Barro Nobre, dentro da sétima casa aberta. Confira aí, estamos aqui na sede da Academia Maria Antonieta Tatajiba Artes, Histórias, Letras. E ao meu lado está o doutor Pedro Antônio de Souza, que é o presidente da Academia, e ele vai deixar aqui as suas palavras sobre essa abertura dessa linda exposição que vai acontecer, que você vai acompanhar todas as imagens aí na TV Alcance. Doutor Pedro, boa noite. Boa noite. Para nós é um prazer muito grande estarmos aqui abrindo a exposição de esculturas da ceramista Gracinha Sabadini. Ela mora em Burarama, distrito de Cachoeira, e está nos honrando com a sua arte. Ela que tem peças no exterior, tem peças em vários estados brasileiros e vai permanecer na sede da nossa academia durante todo o evento Casa Aberta, que está na sétima edição. Inclusive, aproveitar essa oportunidade para convidar todos os nossos espectadores para, dentro do possível, comparecer aqui nesse mês de junho, todos os finais de semana do mês de junho, vai estar acontecendo o sétimo Casa Aberta. É um evento que já é tradicional no nosso sítio histórico. E a nossa academia, como sempre, participa desse evento. E hoje, nós teremos aqui, como eu já disse, o prazer de conhecer os trabalhos da ceramista Gracinha Sabadini. E eu dou as boas-vindas aos espectadores, aqueles que nos assistirão pela tela, né? E os que vierem aqui ao vivo, e isso eu faço em nome de todo o nosso corpo de acadêmicos e acadêmicas, que hoje somos 20 fundadores dessa academia. Ela está situada aqui no sítio histórico de São Pedro do Itabapuana. E o nosso objetivo é vivificar legados daqueles que construíram o grande município, que foi São Pedro do Itabapuana, até 26 de novembro de 1930, quando a sede foi transferida para Mimoso do Sul. Na nossa sede, nós vamos ter aqui essa exposição. E o Casa Aberta, ele acontece de sexta a domingo, na verdade, todos os finais de semana do mês de junho. Agora, tem uma longa programação, né? Sexta-feira, sábado, domingo, tem uma programação variada, com vários shows. Nós temos aqui expositores de antiguidades, é muito rico, temos artesanato, nós temos a gastronomia, nós temos várias atrações durante este período, que é o período que acontece o Casa Aberta. Então, fica aí o convite para quem tiver a oportunidade de nos visitar. E a programação, ela está sendo veiculada virtualmente, por enquanto. Então, as pessoas entram em contato, ligam para cá, conversam, porque a comissão organizadora do Casa Aberta está tendo o maior empenho para realizar um grande evento. E a nossa academia faz parte desse evento, tá certo? A coordenação do evento tem uma comissão organizadora que está se empenhando para o sucesso, como foi o sucesso nas edições anteriores. Continuamos aqui, na sede da Academia Maria Antonieta Tatajiba Artes História Letras. Aqui, no sítio histórico de São Pedro do Itabapuana, Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo. E ao meu lado, o doutor Pedro Antônio de Souza, que é o presidente da academia. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa academia que o senhor preside. É, para mim é sempre um prazer e, ao mesmo tempo, um desafio falar sobre a nossa academia, porque ela foi criada, ela foi fundada com 22 acadêmicos. Dois dos que estão aqui presentes já nos deixaram, e hoje nós somos 20 fundadores presentes, atuantes aqui na academia. E eu acho que o tão importante, ou mais importante do que a academia se propõe a fazer, é a quem a nossa academia presta uma homenagem, dando o nome dessa pessoa, que é a poetisa Maria Antonieta Tatajiba. Ela nasceu aqui no, no então, município de São Pedro do Itabapuana, porque ela nasceu em 1886, de 17 de setembro. E a Maria Antonieta Tatajiba é considerada, assim, a mais importante poetisa capixaba do século XX. Nasceu aqui em São Pedro, né, na verdade a formação educacional dela deu-se em campus e depois no Rio de Janeiro e, posteriormente, ela vem concluir em Vitória. Mas se radica aqui em São Pedro como professora, casa-se com o promotor da época e ela também, um outro feito muito importante da Maria Antonieta Tatajiba, que ela é a primeira mulher no Espírito Santo que teve a sua produção poética publicada em livro, um livro chamado Frauta, é Frauta mesmo, Frauta Grest, publicado em 1927. A Maria Antonieta Tatajiba vem a falecer em 1928 com apenas 31 anos e criou, dada a grande aceitação, os grandes elogios que o Frauta Grest recebeu no Rio de Janeiro, então, capital, nesse período, houve uma comoção nos ambientes literários e dizia-se, na época, que se ela não vivesse tão distante da capital do Brasil, se ela não falecesse tão jovem, com apenas 31 anos, e se ela publicasse outros livros com a qualidade do Frauta Grest, ela seria reconhecida como uma poetisa brasileira, como nós temos a Cecília Meirelles e outras, né? Mas não houve. Então, nós entendemos o seguinte, quando o Criador põe de volta ao seu lado uma pessoa com tanto potencial, com tanta competência, com tanta... com tamanho, talento para a questão literária, principalmente no viés poético, nós entendemos o seguinte, ela foi cedo, ela viveu pouco para viver sempre. Esse sempre nos cabe consolidar, né? Através da vivificação do riquíssimo legado que ela deixou, não apenas como poetisa, mas como pessoa. Em 1925, ela já, embora casada, uma vida formal, né? Uma vida normal para a época, mas tem que falar também do esposo, doutor José Vieira Tatagiba, quando a gente fala na nossa região, Vieira Tatagiba, e são famílias bastante presentes, né? E ela é Tatagiba de casamento. Então, em 1900, nos anos 20 do século passado, ela teve um marido vanguardista, porque ela, embora nessa época, inclusive, antes, quando ela falece, a mulher ainda não votava. E ela conquistou publicidade, ela conquistou visibilidade pública com o sobrenome do marido. E ainda tinha um resquício na época que as mulheres, para poderem ser publicadas, elas usavam pseudônimos e eram de homens, masculinos, né? Ela não. Ela usou o nome de casada com o sobrenome do esposo. Ela não usou o sobrenome de família, que era Siqueira de Castro. Então, a Maria Antonieta, para o meu entendimento, ela é praticamente uma figura mística. Quem estuda não só a obra, mas a vida da Antonieta, vê que foi uma pessoa que praticamente as alegrias e as tristezas reservadas ao ser humano, ela as viveu. Ela foi uma mãe que sabia, ela sabia que deixaria os filhos todos pequenininhos. E ela tem uma carta de despedida aos filhos, que a carta não foi concluída, ninguém sabe como que a carta foi terminada. É um depoimento maravilhoso, né? Ela se despedindo dos filhos e pedindo a eles, que apesar da ausência, que eles se transformassem em cidadãos dignos, né? Só de falar, eu sempre me emociono, porque ela deixa um exemplo maravilhoso como um ser humano. Então, um ser humano que parte tão cedo, logicamente, com a permissão do Criador, mas eu acho que ele nos deixa a responsabilidade de tornar conhecida, tornar pública essa vida e essa obra poética tão rica que ela nos deixou. Que história linda para todos os telespectadores aí da TV Alcance, porque às vezes as pessoas olham, Academia Maria Antonieta Tatagiba, artes, história, letras, mas quem foi Maria Antonieta Tatagiba? O Dr. Pedro está aqui contando um pouquinho dessa história tão linda, tão rica de Maria Antonieta Tatagiba. E você vai continuar acompanhando aí as imagens aqui da sede da Academia Maria Antonieta Tatagiba e ver tudo o que vai acontecer nessa linda exposição. Se ligue aí. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito boa noite pessoal da TV Alcance. Muito boa noite pessoal da TV Alcance. Ao meu lado está artista Gracinha Sabadine, que vai estar falando sobre essa exposição tão especial que você está acompanhando as imagens aqui na TV Alcance. Muito boa noite. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo bom? para a gente como começou todo esse trabalho tão lindo que hoje nós estamos podendo ver aqui essas peças tão maravilhosas como que começou esse seu trabalho a sua inspiração para fazer essas obras tão lindas, tão especiais que nós podemos ver nessa exposição hoje eu tenho desde 2008 que eu comecei a fazer aos poucos, eu não tinha técnica não sabia como lidar com a argila mas eu sabia que eu sabia fazer alguma coisa e o que me chamava atenção eram as as pessoas do lugar eu não sou do interior eu fui para o interior, moro lá já há 40 e poucos anos e isso era muito me realçava o olhar contar a história das crianças no posto de saúde das noivas de interior da religiosidade do local das mulheres nas lavouras trabalhando nas lavouras de café na culinária e eu quis expressar isso contar essa história dessa forma e fui crescendo fui evoluindo e cheguei aqui excelente ou seja é um retrato da sociedade do dia a dia dos trabalhadores a cultura local a vivência local eu estava observando ele estava conversando com o Ramon e ele identificando os detalhes o convento os mínimos detalhes e a gente consegue ver isso retratado a comunidade o entorno ali tudo retratado na sua obra sim é a minha expressão da iconografia do Espírito Santo a partir do divino Espírito Santo eu falo do convento da Penha do festival de viola da casaca pedra azul na pedra do lagarto e várias outras inspirações que o Espírito Santo me dá excelente e qual a importância e a sua expectativa dessa exposição aqui no sítio histórico de São Pedro do Itabapuana para mim imediatamente eu topei quando ele me convidou para deixar a obra aqui durante um mês eu me propus na hora porque eu acho que tem a ver com o lugar tem tudo a ver com o ambiente das pessoas que frequentam o lugar sabem apreciar o que eu tenho para contar excelente e com certeza trazendo muito mais riqueza aqui para São Pedro do Itabapuana e você que está aí acompanhando pela TV Alcance venha para cá porque durante todo esse mês você vai poder se deleitar com essa obra linda de Gracinha Sabadini aqui em São Pedro do Itabapuana estamos aqui com com esse braços abertos da Academia Maria Antonieta que recebendo essa exposição tão linda a importância da Academia também está empenhada abrindo os braços fazendo formulando esse convite e trazendo essa obra tão rica para a nossa região é como eu falei tem tudo a ver com o meu trabalho tem o meu olhar nisso aí é compatível com o que ele com o que ele me propôs vale a pena vir aqui para dar uma olhadinha então venha para cá e que eu achei excelente ateliê barro nobre a nobreza a partir do barro sim é isso é inclusive todo o trabalho de pintura eu faço com terra eu não uso pigmento químico eu só uso o que vem da terra então é literalmente toda feita de barro excelente além de ser linda a obra de arte e ainda com toque ecológico também usando o máximo da natureza para atingir exatamente parabéns excelente trabalho e o público pode se deleitar venha para cá para você acompanhar toda a obra linda de Gracinha Sabadini em São Pedro do Itabapuana vem para cá muito bem continuamos aqui na Academia Maria Antonieta Tatajiba em São Pedro do Itabapuana Mimoso do Sul Estado do Espírito Santo e ao meu lado está o músico Vitor Batista que está abrilhantando aqui a noite boa noite Vitor boa noite a todos Vitor como que começou a sua carreira musical seu desejo para a música e chegando a esse nível tão especial que o público aplaudiu o público fica tão encantado com as suas canções então eu comecei aos 14 anos na banda do meu colégio hoje eu estou com 24 anos então já são 10 anos tocando e eu sempre falo para os meus amigos que quando você trabalha com o que você ama você consegue chegar onde você quiser e graças a Deus esse ano está surgindo várias oportunidades e a gente está tocando em vários eventos excelente Vitor e essa experiência aqui em São Pedro do Itabapuana como que foi essa recepção e a sua expectativa foi superada aqui em São Pedro do Itabapuana foi superada o público muito bom as músicas são decididas com cada apresentação tem apresentação que é internacional igual hoje foi internacional e um pouco de Roberto Carlos e a gente faz o que que o público a gente acha que o público gosta excelente você é de Cachoeiro do Itapemirim é isso? isso daí Cachoeiro do Itapemirim não estou acostumado com o frio estou sentindo bastante frio mas nós toca excelente friozinho até que por enquanto ainda está tranquilo ainda está tranquilo porque tem período que aqui é bem frio mas também é agradável o frio é agradável o frio é bom demais é também vir com cachecol coisa que eu nunca usei mas a gente aprende com frio a gente dá o jeito muito bem senhoras e senhores Vitor Batista saxonfonista que está deixando a noite muito mais agradável aqui na exposição de Gracinha Sabadini exposição de esculturas em São Pedro do Itabapuana continue aí acompanhando as imagens da TV Alcance muito bem pessoal continuamos aqui na exposição da Gracinha Sabadini em São Pedro do Itabapuana e ao meu lado está o comunicador Ramon Barros Ramon fala aí um pouquinho para o pessoal da TV Alcance como que começou aí a sua carreira se a sua veia para a comunicação os projetos e a sua expectativa aqui em São Pedro o que você está sentindo do evento vi você nas entrevistas ali bem descontraído brincando com o pessoal isso é muito legal bem descontraído e também mostrando a cultura né que está acontecendo aqui nesse evento que é uma noite marcante os trabalhos ali de Gracinha coisa linda demais né fala aí para a gente bom resumindo muito rápido acho que comunicação já nasci falando já fui vacinado com agulha de toca disco né acho que foi já nasci falando e aí comecei a entrar em rádio com 12 anos de idade e não sei mais né graças a Deus é minha profissão é minha vida mas falando de Mimoso é um prazer enorme estar aqui doutor Pedro mora no meu coração um dos grandes amigos que eu tenho a Gracinha Sabadini lá de Burarama você está convidado quando você for em Cachoeiro tem que ir Burarama tem que ver a Pedra da Ema e vamos lá tomar uma pinga de Burarama e um chope lá de Burarama ou o que você quiser lá em Burarama que é maravilhoso tá excelente ser nosso convidado para lá conhecer e a Gracinha ela foi para lá para Burarama se inspirou se apaixonou lá pelo Sabadini casou com o marido dela foi para lá e começou a desenvolver esses bonequinhos de barro que é a representação da alma dos personagens você vê que é muito bonitinho conquista a gente pegar e levar para casa né então assim e parabéns ao doutor Pedro parabéns aos mimosenses São Pedro é um dos pontos históricos mais importantes do Espírito Santo né aqui tantas histórias aconteceram houve aquela prefeitura independente depois ficou esquecido durante o tempo na década de 80 voltou a voar história riquíssima riquíssima tem que vir aqui tem que vir aqui curtir o frio curtir as pessoas e ver essa maravilha que é da cultura aqui então você que está assistindo aí não perde tempo não primeira oportunidade que tem liga para o Isaac Isaac como é que chega lá Isaac vem com um guia aí quem sabe Isaac Tur já faz um ônibus para vir para cá tá vendo sou bom de venda sou bom de venda Isaac Tur venha para Mimoso e lembrando que nesse mês de junho a exposição vai ficar aqui durante todo o mês de junho todo mês de junho todo mês de junho excelente vale a pena vir gente Mimoso é maravilhoso Espírito Santo é maravilhoso venha conhecer e o Rio também né isso excelente o Rio de Janeiro mora no coração vem para cá vem para cá valeu esse é o cara Ramon Barros pessoal muito bem pessoal da TV Alcance aqui ao meu lado está o deputado estadual doutor Bruno Rezende que está aqui prestigiando esse evento lindo que está acontecendo aqui na Academia Maria Antonieta Tatajiba em São Pedro do Itabapuana Mimoso do Sul e também a exposição de escultura Gracinha Sabadini boa noite doutor boa noite é um prazer estar em São Pedro novamente São Pedro que faz parte da minha casa uma localidade onde eu cresci conheço cada cantinho conheço as pessoas e aqui o frio chegou mas o calor humano não deixa a gente sentir frio não e esse evento tão especial que está acontecendo aqui qual é a sua expectativa e o senhor vendo aqui o público essa exposição da Gracinha Sabadini linda demais peças lindas o que o senhor está achando desse evento da exposição do público e esse friozinho como o senhor falou que é super agradável né São Pedro chama isso né chama cultura chama aconchegos chama gente boa a exposição está linda nós estamos também hoje acontecendo aqui o Casa Aberta então nós temos oportunidade de interagir com a comunidade de comer uma boa comida de ver arte ver cultura e essa soma de fatores não pode dar um resultado diferente é só coisa boa que acontece aqui em São Pedro e o povo são pedrense está aí para alegrar ainda mais essa festa excelente continuamos aqui em São Pedro do Itabapuana Mimoso do Sul e aqui ao meu lado está a secretária de cultura Andréia Lima boa noite secretária uma noite linda um friozinho gostoso demais aqui em São Pedro e podemos apreciar essa exposição linda da Gracinha Sabadini com peças maravilhosas show com o saxofonista Vitor e você como secretária de cultura eu creio que dá para arrepiar fica feliz de ver as coisas acontecendo fluindo muito boa noite e pode ficar à vontade para falar as suas expectativas essa noite super agradável aqui e os projetos para o futuro aqui em São Pedro e em todo Mimoso é isso aí boa noite Isaac é um prazer ter você aqui e também convidar né porque esse evento do Casa Aberta Isaac é um evento muito bacana no mês de julho o friozinho muito agradável é um evento totalmente cultural no nosso sítio histórico o sítio histórico mais conservado do Espírito Santo excelente né então esse esse evento ele acontece todos os finais de semana no mês de julho de junho e também é toda sexta sábado e domingo com fazedores de cultura muita música dança italiana então tem muito a gente respira cultura aqui no sítio histórico então todo esse mês de junho aos finais de semana tem cultura fervilhando aqui em São Pedro isso aí aqui no sítio histórico nesse mês de e todo o ano né mais específico no mês de junho e no mês de julho nós respiramos muito mais cultura inclusive o Isaac esse ano nosso festival de inverno de sanfona e viola ele tem edição especial de 25 anos olha que bacana e aí antecipando o festival é esse belíssimo evento que é o Casa Aberta com essa exposição maravilhosa da Gracinha Sabadini né com essa aqui nossa academia de letras Maria Antonieta Tatagiba primeira poetisa do estado história linda história linda né então isso aí venha curtir aqui o friozinho de São Pedro da Mapuana nosso sítio histórico e venha respirar a cultura excelente gente então venha pra cá tá aí o chamamento da secretária venha para São Pedro para o sítio histórico venha se deleitar é muita cultura a exposição da Gracinha Sabadini aqui peças lindíssimas eu estava conversando com ela ali é lindo demais estou ali fiquei encantado com tudo aqui música ao vivo durante todo o mês de junho aos finais de semana e no mês de julho nosso festival de sanfone e viola edição especial de 25 anos e o prefeito já anunciou Mike Lian na sexta-feira gente é top demais então vem pra cá vem pra São Pedro você também muito obrigado secretária parabéns pelo seu trabalho e que possa avançar e fluir cada dia melhor para toda a região obrigada obrigada a todos os capixabos e venham para o nosso sítio histórico vem pra cá obrigada 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 Na próxima vez eu me mando, que se dane o teu jeito inseguro Nosso amor vale tanto, com você vou rodar nos anéis de Saturno Desculpe, Huawei, eu não queria magoar você Foi ciúme, sim, fez greve de fome, guerrilhas motins, perdi a cabeça Da próxima vez eu me mando, que se dane o meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto, com você vou rodar nos anéis de Saturno Música Olha aqui, preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esconder o nosso amor Nosso amor Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer essa canção, sim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa nossa canção Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer essa canção, sim De nascer essa canção, sim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão Pra me tirar da solidão Essa nossa canção Essa nossa canção Muito bem, estamos chegando ao final desse evento tão especial Aqui em São Pedro do Itabapuana E ao meu lado O mentor idealizador O presidente da Academia Maria Antonieta Tatajiba Doutor Pedro Antônio de Souza Que vai estar deixando o seu parecer a respeito Porque sempre que a gente organiza um evento E tem as dificuldades Todo evento tem as suas dificuldades A correria do dia a dia Pra que tudo aconteça perfeito, né doutor? E chegando ao final desse primeiro dia Essa exposição linda Da Gracinha Sabadini Música ao vivo Tudo muito lindo Todo mundo feliz Alegre Esse reencontro de amigos Qual foi a sua Seu parecer Sua expectativa Superou A sua expectativa Como foi esse evento Esse primeiro dia desse evento Essa abertura da exposição aqui Eu me sinto pleno de alegria De satisfação A começar pela presença de vocês E vou ficar também muito feliz Pelo interesse dos espectadores, né? E que fique um convite Pra todos comparecerem aqui Ao Cinto Histórico de São Pedro do Itabapuana A exposição das esculturas Da ceramista Gracinha Sabadini Estará todos os sinais de semana Até o último final de semana de junho Assim como todas as atividades Aqui do nosso sétimo Casa Aberta Então vai ser um prazer recebê-los aqui Estamos encerrando esse primeiro dia Aqui da exposição Agradecendo a presença Parabenizando a nossa artista Pelo seu talento Excelente Um grande talento da Gracinha E também do seu senso de compartilhamento Com as ações culturais Ela é uma artista que já tem suas peças No exterior do nosso país Em várias capitais Em várias cidades do nosso país Aqui no nosso estado Ela é uma artista já consolidada Uma artista prestigiada E ela dispôs de trazer aqui As peças dela São 38 peças em exposição Durante praticamente 30 dias E muito interessantemente Com uma escola municipal Uma escola estadual De Cachoeiro da Pimirim Já agendou uma visita Após a data do Casa Aberta São 100 alunos do ensino médio E por conta desse convite Que foi feito a nós Para acolher essa escola Nós então A última semana Ela prolongou a exposição E a última semana Será dedicada exclusivamente Para atender o público estudantil Então professores Pais Diretores de escola Seja pública Após a escola privada Se tiver o interesse De fazer uma visita Ao nosso sítio histórico E também aqui A nossa exposição Eu como presidente Da academia Maria Antonieta Tadagiba Como uma pessoa Que acredita No nosso sítio histórico Eu devo até Inclusive dizer Que o idealizador Do tombamento Eu tive essa oportunidade De conduzir o processo Então me coloco A disposição É só entrar em contato Conosco Que nós Agendamos E uma visita De três horas Aqui com a academia Conhecer o nosso sítio histórico Porque quem quiser saber Como era o Espírito Santo No final do século XIX E no começo do século XX Venha a São Pedro Do Itababona Essa etapa Do desenvolvimento Do estado Do Espírito Santo Está preservada Através de um processo De tombamento Nós estamos No trigésimo Sexto ano De tombamento Do nosso sítio Pelo Conselho Estadual De Cultura Então eu Vou aproveitar aqui Isaac Para parabenizar O trabalho Né Do seu trabalho Como repórter Porque Eu devo dizer Que Nós convidamos você Para vir Para dar cobertura Ao nosso evento Pela qualidade Que eu vi Do seu trabalho Quando você cobriu Os 160 anos Do Padre Melo Com a visita lá A casa Dos ações Do Espírito Santo Da qual eu tenho O privilégio A honra De fazer parte Da diretoria Então fica aqui O meu abraço carinhoso E junto com o meu abraço O convite Venham a São Pedro Do Itababona É próximo De um eixo Enorme De cidades Dá para chegar de manhã E ir embora à noite Nós temos as nossas pousadas Nós temos restaurante Nós temos aqui Artesanato Nós temos um antiquário De qualidade Nós temos vários Vários atrativos E temos a nossa academia Que está sempre Com as pautas culturais E vai ser um prazer Recebê-los Coloquem no cotidiano De vocês São Pedro Do Itababona Porque o abraço A quem chega aqui É sempre um abraço Varto Porque a energia Do abraço Nós aqui De São Pedro Do Itababona Somos grandes beneficiários Desse abraço Muito bem Parabéns pelo trabalho Ficou tudo muito lindo Um evento especial E reitero aqui O chamamento Para que os professores Para que os pais Tragam seus filhos Tragam os alunos Para São Pedro Do Itababona Para conhecer Essa exposição linda Porque aqui A cultura Está em cada cantinho E o friozinho Está por fora Mas por dentro É muito aconchegante A recepção de todos aqui Em São Pedro Do Itababona Doutor Parabéns Por esse evento Tão especial Muito boa noite E obrigado Pelo convite TV Alcance Sempre perto de você Tchau 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 Tchau